Vamos começar a nossa brincadeira aqui então Com o jogo só perguntas, tá? Todos vão jogar Dois começam Faria e Lucas começam E Rodrigo e Tati na Revesa Então eles só podem jogar através de perguntas, tá? O objetivo é eliminar quem tá aqui na frente Só pode perguntar mais nada Eu preciso de um lugar Cemitério Cemitério, só perguntas Carlos Farinha, Lucas, Valente Quem se quer visitar aqui? Visitar? Rapaz, não sei o que eu tô fazendo aqui Não sabe? Não, não sei Quem é você? Aqui mesmo? Não sei o que eu tô fazendo aqui Adorei seu copo Tchau, Bilbinhos Você tá bem magrinho Tchau Você morreu? Quando? Hoje? Hoje não é? Amanhã? Do que você tá falando? Ontem Por que eu não te entendo? Eu te entendo Ganhou, ganhou! Ganhou! Melhor de quem? Quanto? Melhor de onde? Será que eu tô jogando com você? Velório de quem? Você me quer dizer aonde? Arrasou! Rapaz, aqui não é uma alma? Será que é uma velha? Alma velha? É o que eles estavam me falando? É onde? Será que é um lençol mesmo? Será que eu tô esquentando assim? Será que é o calor do todo? Mazda! Tchau! Bom!